Olá gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Aguador. Tamo junto com você, meu querido, meu querido. Tá procurando um ômega 3 de qualidade, ultra concentrado, meu querido, minha querida. A gente vai falar sobre o óleo de peixe da Growth, ultra concentrado, ô meu querido, minha querida. Você que tá precisando de um ômega 3 de qualidade, que dá resultado, quer saber como consome ômega 3, quais são os seus benefícios e como tomar ômega 3, meu querido, minha querida. Fica aí, se inscreve no canal, deixa aqui o like que a gente vai falar tudo sobre ômega 3, ou esse óleo de peixe ultra da Growth. Tamo junto. Olá gente, voltamos. Bem-vindos ao canal do Aguador. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba Hugo Arthur Costa. Todos os reviews, todas as novidades, saem primeiro no Instagram pra depois ver aqui no nosso canal no YouTube. E hoje, meu querido, minha querida, eu vou falar sobre o óleo de peixe ultra da Growth, o ômega 3 da Growth, meu querido. Esse daqui é ultra concentrado. Já vou falar a porção dele. Esse bichinho, ó, tá aberto, meu querido. Aqui eu consumi, ele é muito, muito bom mesmo. Ó, tem que ficar aqui, ó, a capsulazinha dele, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha o tanto que é linda. Gente de Deus, muito boa. E é resistente, tá? Não é daqueles ômega 3 que você toma e já estoura no pescoço. Não, meu querido, vai lá no estômagozinho, estoura lá, tá? Não dá aquele amargão aqui no pescoço de jeito nenhum, ó, ultra concentrado. Esse daqui, diferente dos outros, a cada duas, a cada dois tabletezinhos desses, não, dois. Dois desses daqui, ó, e te fornece mil mg de ômega 3. Vai, a primeira pergunta, muita gente pergunta, quanto que eu devo consumir de ômega 3? Primeiro, o quanto o seu nutricional te passar, se não te passou, a melhor forma de você consumir o ômega 3, a melhor quantidade, a mais aconselhável, é de mil mg por dia. Então, duas capsulazinhas dessas daqui, ó, por dia vai te dar mil, mil mg de ômega 3. Então, um ômega 3 ultra concentrado mesmo. E qual que é a melhor forma de você consumir o ômega 3, meu querido, minha querida? Sempre melhor depois das refeições. Tem muita gente que consome o ômega 3, né, ou óleo de peixe, fora das refeições. Pela manhã em jejum, né, ou à tarde. Em jejum, algumas pessoas têm problemas de refluxo com o ômega 3, tá? Não se sente muito bem, dá um desconforto estomacal com o ômega 3. Então, a melhor forma de você consumir o ômega 3 é nas suas principais refeições. Depois do almoço, depois da janta, ou às vezes, como eu, né, consumo oito ovos pela manhã, meu querido, minha querida. Pode ser pela manhã também, ao acordar. E o ômega 3 tem vários benefícios, vários benefícios mesmo. Primeiro, vamos falar sobre a história do ômega 3, meu querido, minha querida. O ômega 3 foi descoberto há 30, 40 anos atrás, meu querido. Sabe por quê? Eles descobriam, os cientistas foram ver os esquimós. Eita, os esquimósinhos não tinham problemas cardíacos de coração, né? Não tinham nenhum problema cardíaco. E eles ficaram muito assustados com isso e foram tentar descobrir o que estava acontecendo. E viram que somente consumiam o quê? Peixe, né? E que a gordura do peixe, que o ômega 3, evitava esses problemas de coração. Então, é muito bom. Porque o ômega 3, meu querido, minha querida, ele é muito bom para o seu coração. É muito bom para o seu colesterol, meu querido, minha querida. É muito bom para o colesterol bom, né? O AVE te fornece colesterol bom e evita o colesterol ruim. Então, esse é um dos principais benefícios do ômega 3. Mas não só é só esse benefício. Além disso, regula o quê? Sua parte o quê? O neural, meu querido. Aumenta o seu sistema imunológico. Sistema imunológico? O que é um sistema imunológico? Muita gente pergunta. As defesas do seu organismo. Então, se você melhora as defesas do seu organismo, dificilmente o quê? Você adoece, né? Pega alguma doença. Se melhora a sua parte cardiovascular, dificilmente você vê problemas de coração. Se regula a gordura no seu corpo, dificilmente vai ter aquele entupimento de via, né, meu querido, minha querida? Então, já vai evitar muitas doenças. E ainda melhora a parte neural. Muita gente pergunta. Qual a idade que eu posso consumir o ômega 3? A partir de que idade, meu querido, minha querida? Qualquer idade, até quando a criança está na barriguinha da mamãe, meu querido, pode ser consumido o ômega 3. Porque a mãe consome o ômega 3 quando está em gestação, né? E estudos, alguns estudos dizem que melhora a memória e a inteligência da criança. Então, o ômega 3 é bem-vindo em qualquer fase da vida, tá? As quantidades, aí é bom você consumir um médico nutricionista. Agora, para um adulto, mil mg é muito bom. De mil mg até três mil mg é uma quantidade muito boa de ômega 3. Mas, de acordo a idade, é bom você consumir, tá? O médico, beleza, gente? Mas, de mil mg a três mil mg, para adultos é show de bola. Então, para gestante, meu querido, minha querida, é muito bom. Ah, eu estou amamentando. Eu posso consumir o ômega 3? Pode, passa para o seu filho também e tenha um melhor desenvolvimento, tá? No corpo dele. Indiretamente, o seu filho está consumindo também ômega 3 no seu leitinho, tá? Então, ele é bem-vindo em qualquer fase da vida o ômega 3. Ômega 3, meu querido, minha querida, é vida. Porque aumenta o sistema imunológico, melhora a parte cardiovascular, aumenta também a parte cerebral. Então, a atividade cerebral vai melhorar mais ainda, meu querido, minha querida. E muita gente consome o ômega 3 por um motivo, né? Essa pergunta é bem frequente. Ômega 3 emagrece? É, muita gente me pergunta se o ômega 3 emagrece. Olha, emagrecer diretamente? Não, tá? Diretamente, não. Mas que auxilia no seu emagrecimento, porque vai te dar bem-estar. Vai melhorar a sua disposição durante o dia. Vai melhorar o seu desenvolvimento durante o dia. Vai melhorar o seu desenvolvimento nos seus exercícios. Então, você vai render mais na academia, ou no seu cooper, né? Ou na sua caminhada pra emagrecimento. Então, você vai ter mais energia durante o dia. Aí sim, ele vai auxiliar no seu emagrecimento. Porque ele vai te dar uma disposição, um bem-estar melhor pra você fazer suas atividades físicas. Não que diretamente o ômega 3 vai fazer isso, não. Mas, indiretamente, ele vai auxiliar e muito no seu emagrecimento, tá? Porque ele também regula o seu metabolismo. Hum, meu querido. Ele auxilia a regular o seu metabolismo. Se você regula o seu metabolismo, ele tá desregulado, meu querido, minha querida. Aí, pode auxiliar no seu emagrecimento também. Então, todos esses benefícios juntos podem auxiliar no seu emagrecimento. E o seu bem-estar de vida. Porque se aumenta o seu sistema imunológico, você vai doercer menos. Hum, já é uma coisa muito boa. Melhorando a parte cardiovascular, meu querido, meu querido. Dificilmente você tem problemas de coração, né? Quando você vê aquele seu boyzinho magia na academia, o coração disparar, você pode ficar tranquilo que não vai bater as botinhas, né? Já dá uma melhoradinha, né? Segura lá, não dá muita na cara que você tá afim do boy magia, pelo amor de Deus. Né, minha querida? Então, vai melhorar a parte cardiovascular. Além disso, melhora o quê? A memória, a parte cerebral também, a atividade cerebral. Então, você vai tá muito melhor, meu querido, minha querida. E vai te dar mais disposição durante o dia também. E tem uma ação também antioxidante de envelhecimento. Você envelhece menos, suas células vão ficar bem melhores. Então, tudo isso, meu querido, minha querida, é ômega 3. E esse daqui é ômega 3 ultra da Growth. Ômega 3 de extremíssima qualidade. Recomendo demais. Growth passou em todos os lados de teste de proteína. É uma marca 100% confiável. Que tem grandes atletas na marca. Inclusive, eu tô na Growth. Então, é uma marca que eu confio mesmo. É uma marca que eu consumo e que toda a minha família consome. Consome. Eu consumo esse ômega 3. Minha mulher consome esse ômega 3. E, como ela tá amamentando, a minha filhinha também diretamente consome o ômega 3 da Growth. Então, muito, muito bom mesmo. Recomendo demais. Se você quiser comprar, www.gsuplementos.com.br Use o cupom desconto UGUARTOR. Suplementos da Growth é somente no site da Growth, meu querido, minha querida. Não vende em outro lugar. Porque você compra direto da fábrica. E lá tem política de frete grátis. Vê quanto que você tem que comprar pra você ganhar frete grátis. Além de pagar barato. Quase a metade do preço. Porque você tá comprando direto da fábrica. Comprar um produto de qualidade ainda pode ganhar no frete grátis. Vai lá e compra o Whey deles. A partir do Whey deles é muito boa. Tem uma de brincadeira. Nossa, isso aqui é uma delícia. Bah... Nossa, barrinhos de proteína. Tem uma de recheio. Meu querido, minha querida. Tá parecendo que eu tô fazendo guloseimas. Eita, é gostoso demais. O Whey deles passou em todos os nossos testes de proteína. É o melhor Whey Proteína do Brasil. É da Growth. Então, eu tenho vários produtos de qualidade da Growth. Que eu utilizo e recomendo. Beleza, gente? Falei como consumir o ômega 3. Tudo some sobre ômega 3. E principalmente esse da Growth. Que é ultraconcentrado de extremíssima qualidade. Você vai ver lá no site da Growth. O tanto de gente que tá recomendando esse produto lá. Muita gente recomendando. Muita gente que teve melhoras da sua saúde. Consumindo o ômega 3 da Growth. Então, entra lá no site da Growth. GSUPRAMINESSO.COM.BR Vê lá os comentários. E na hora de comprar, usa o cupom desconto. O Guartur que você vai ter um descontão. Beleza, gente? Pra quem gostou do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, meu querido. Que aqui sempre tem vídeo novo. Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal. O Guartur e tamo junto. O Guartur e tamo junto.